Estou aqui na fazenda Bom Jesus, a três quilômetros para Taperuaba. Estou aqui na casa da minha futura sogra. É Dona Tereza o nome dela, é? É Dona Tereza. Pois é. Então eu estou aqui fazendo essa pequena filmagem, esse pequeno vídeo. Aqui na fazenda Bom Jesus, estou aqui na casa da Dona Tereza, até deu uma saída, não está nem aqui. Estou entrando aqui de casa dentro. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. pele de que é? É graviola, mas ele nunca botou, não sei quanto tempo, botar flor e tudo, mas não segurou. Pé de graviola, que o outro lá é de manga. É, tem umas mangas lindas. E tá produzindo? Tá. E a acerola, qual é? A acerola é bem aqui no canto. Ah. Vai pra cá, dá pra você tomar melhor. Ah. Acerola. Ah, tá aí. E aí. Oh, que maravilha. Vida boa, essa vida do sertão. O pé de ata do campo tá cheio, ó. Ah, certo. Olha lá. Ata, mambuíra, tudo já tem. Hoje é um sábado. Hoje é 18, não é isso? 18 de março do ano 2017. Pois é, a primeira vez que eu tô vindo aqui nessa fazenda. Sempre passar na pista aqui em frente. A pista que é o rei de canindé, pra sobrar o via Taperuaba. Pois é, estou muito feliz de estar, estou muito feliz de estar aqui.